Olá, boa noite, Virgínia. Boa noite a você que acompanha a Rede Meio Norte. Eu estou aqui com a secretária de Cultura do Maranhão, a senhora Esther Marques, que vai falar um pouco para a gente sobre essa nova política que vem sendo adotada aqui no Estado com relação ao setor. Boa noite, secretária. Como é que está sendo trabalhada essa questão da política estruturante? Por determinação do governador Flávio Dino, que trabalha com dois pilares, justiça social e igualdade. Nós, desde que viemos para cá, para a Secretaria de Cultura, nós passamos a trabalhar políticas públicas de cultura, ou seja, políticas estruturantes que possam chegar a todos. O que nós tínhamos até então eram políticas de gestão de governo, e desde que a gente veio para cá, a gente passou a trabalhar políticas de Estado. E nós temos aqui um instrumento que a gente construiu já de algum tempo, a partir da sociedade civil, que é o Plano Estadual de Cultura, que nos alicerça, por exemplo, na discussão e na implementação dessas políticas públicas, em todas as áreas, em todos os setores. O que é, o que a gente chama de política pública de cultura? É aquela política que deixa de trabalhar com o individual, com o projeto individual de cada um, isso é uma mudança radical de comportamento, e passa a trabalhar com projetos coletivos, que possam atingir a todos. Ainda hoje, eu estava aqui discutindo um projeto grande, que vai atingir a todas as linguagens artísticas, que deve acontecer em setembro em São Luís, e que vai atingir a todas as camadas, a todos os setores sociais, a todas as linguagens artísticas. Então, é esse tipo de política que nós estamos trabalhando aqui. E a cultura do Maranhão, que é tão importante e forte, não é? Muito forte. Eu acho que a cultura, acho não, eu tenho certeza que a cultura do Maranhão vai estar cada vez mais na agenda política de desenvolvimento do Estado do Maranhão, não só na área da cultura em si, mas na área do turismo, na área de negócios, na área da política, na área da economia, na área social. A gente entende que a cultura, da forma como nós a vemos, é um processo civilizacional de educação, é um processo pedagógico, é um processo de politização. E o governador tem dado um apoio muito importante nessa perspectiva. Esse apoio tem possibilitado que a gente avance, que a gente construa com toda a sociedade civil essas políticas que são estruturantes. Obrigado, secretária, pelas informações. Então, é isso, Virgínia. Vamos aguardar os próximos passos e voltamos com você aí no estúdio. Obrigada.